Nós vamos ao centro da capital porque teve uma ocorrência com um homem baleado. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Cardoso. Um bom dia pra você, Rodrigo. Ótima quarta. Bom dia, Rogério. Uma ótima quarta pra você e pra quem acompanha o Santa Catarina no ar. Esta tentativa de homicídio aconteceu aqui na área central de Florianópolis, mais precisamente no bairro da Agronômica, na rua Delminda Silveira, que é a rua geral da Agronômica. A polícia militar foi chamada pra ir até a rua Delminda Silveira porque moradores do entorno da região ali ouviram vários disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um jovem de 21 anos de idade ferido com três tiros. Esse jovem foi levado para o hospital, não corre risco de morrer. Ele tem mandado de prisão em aberto pra ser cumprido pela justiça e também tem várias passagens pela polícia por crimes que vão do tráfico de drogas, a posse ilegal de arma de fogo e também falsa identidade. Ele foi encaminhado então para o hospital, não corre risco de morte. Os policiais realizaram buscas na região da Agronômica, também aqui na área do centro de Florianópolis, mas não encontraram o autor ou autores desta tentativa de homicídio que agora vai ser investigada pela polícia civil. Saindo aqui de Florianópolis, indo para o norte catarinense, na cidade de Porto União, fronteira, melhor dizendo, divisa, né? Divisa com o estado do Paraná, em Porto União, a polícia militar encontrou um corpo, um cadáver com marcas, com sinais de violência. Foi na região da Estrada Geral do Legru, ou Legro, Legro ou Legru, bairro de Porto União, no norte de Santa Catarina. A polícia foi chamada numa área de mata e acabou localizando então o corpo de um homem, né? Com sinais de violência. A vítima ainda não foi identificada. A área ao redor de onde este corpo foi encontrado foi totalmente isolada pela polícia militar, pelo que trabalho de perícia do IGP pudesse ser feito. E logo depois então o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, que vai fazer a necrópsia. Mas até o momento a vítima não foi identificada pela polícia militar. Agora é uma situação para ser também investigada pela Polícia Civil de Porto União.